Eu nem sei como começo Fica tão difícil para mim E digo coisas sem nexo Perguntas por que estou assim Eu nem sei explicar, nem vou contar Que o tempo para ouvir-te acordar Esse é teu jeito inocente Que me faz não te querer largar Foram os teus abraços, o sorriso maroto O teu corpo desenhado E eu desajeitado E tu sem me dar troco fica mais um bocado E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá Se não estás bem quando estás sozinha Eu não percebo se tu estás na minha Mas falar não fiques convencida Só porque és mais gira do que querida E então eu sou um perdido E eu achato Tu às vezes pões de lado Mas queres E então eu penso em ti todos os dias Mas não sei se penso mais do que pedes Foram os teus abraços, o sorriso maroto O teu corpo desenhado E eu desajeitado E tu sem me dar troco fica mais um bocado E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá Não dá porquê se nos teus olhos eu vejo Que tu queres mais de mim Eu grito, mas tu não vens Nem tens alguém que te provoque Te desejo, te toque, te faça rir Te espero e te levo no meu hip-hop Quero ter-te por perto, vem ter comigo, és tu que escolhes Nunca ouvo mais ninguém, tens o meu mundo nos teus olhos Nada é incerto e tu és essa vontade de ter, de te querer De sentir, escrever e dizer que és aquilo que eu preciso Então eu sei que valia a pena, só não sei Se são os meus abraços que te sabem a pouco e tu queres o teu espaço Será que sou passado ou isto é só um jogo para meteres ao teu lado? Mas ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá Tu, só tu, só tu O que me faz ser eu És tu, só tu E o que aconteceu És tu, és tu E o que me deu És tu, só tu Tu, só tu, só tu Tu, só tu